Entre os verbos mais usados no italiano, em sétimo lugar, nós temos o venire, que seria o vir. Vamos aos exemplos. Verbo venire, que seria o vir. Io. Io vengo à escola com l'autobus. Eu venho à escola com o ônibus. Tu. Vieni à casa mia. Dobbiamo parlare. Eu vengo, tu vieni. Adesso parliamo de lei ou lui. No caso, lui. Il direttore è venuto in ufficio per parlare con il capo reparto. Il direttore è venuto in ufficio per parlare con il capo reparto. O diretor veio no escritório para falar com o chefe, para falar com o chefe da repartição. Neste caso, neste exemplo, o verbo está no passado. Então, está dizendo que ele veio. É venuto. Mas se eu quisesse dizer que ele vem, no presente, é viene. Então, eu vengo, tu vieni e lui ou lei viene. E aí? No. No. No.